E aí manos e minas do Mineirão, hoje é poucas ideias e muita indignação, oris do que os caras do SUS. Mas aí depois do meu desabafo, cheguei nessa porra, pra narrar esse empate bosta contra o Derrota. No jogo inteiro, a minha única vontade era de pegar uma Super Bomber, colar meus olhos pra não ver essa porra. Quando o Cruzeirão chegava no ataque era só chance perdida. E a equipe do derrota só chegava à base do contra-ataque, mas era bem pouco O fofão tava trabalhando menos do que político filho da puta que fica roubando dinheiro do povo A nossa melhor chance no primeiro tempo foi com o cruzamento do Diogoberto Carlos A bola encaminhou ao Thiago Neves que tocou de cabeça, mas o goleiro do Vitória pegou Mas o que catou bem esse filho da puta de goleiro é brincadeira No chute do Romerito ele espalmou a bola Faltava aquele camisa 9 real pra encaminhar a bola profundo do gol Saudades Ramonstro Ávila Eu era feliz e não sabia Com esse ataque de hoje em dia eu tenho saudade até do Anselmo Ramon Enquanto isso o derrota chegava no contra-ataque Eles só não conseguiram fazer um gol também devido a uma puta defesa do Fabionel Neuer Que defesa do caralho No segundo tempo eles até começaram atacando Mas na verdade o segundo tempo foi ataque contra a defesa O ataque ruim do Cruzeiro contra a retranqueira defesa do derrota Que time sacizeiro esse do derrota E o Cruzeirão no ataque tentando fazer um gol de tudo e qualquer jeito Sem um camisa 9 pra finalizar Era processar fazer esse gol Mas esse filho da puta isolou a bola Sabe como isso chama? Isso mesmo, falta de fogo no carro E era só um desespero no coração quando eles chegavam no contra-ataque Mas para nosso gratimento o ataque deles é pior que o nosso ataque Mas daí tivemos as 3 melhores chances da partida com o senador Pra mostrar a realidade do Brasil em 2017 ele vacilou com a população 3 vezes Filho da puta Outro que tem crédito pra caralho com a nossa torcida Mas não se pode perder gols como esses que você perdeu Infelizmente não foi hoje que nevou no estádio do Mineirão Igual as últimas vezes que o Cruzeirão pega times pequenos Tanto em fora quanto em dentro de casa Os times parecem o Real Madrid E o Cruzeiro não consegue fazer sequer um gol Os goleiros adversários com 99 de inteligência e filha da putícia agarra tudo no gol Depois o jogo nosso ficou à base do chuveirinho na área O que não resultou nada no placar final da partida Um empate lamentável contra o derrota dentro da toca 3 Com 58 jogadores machucados no departamento médico E quando voltam a jogar de novo eles retornam a se machucar novamente Um bom dia pra vocês Porque logo mais vou buscar um emprego pra médico no Cruzeiro Porque parece que tá muito fácil Adeus Quando eu acho que tá muito complicada Obrigado.